Você fez uma coisinha que você tem que agora Continuar, que você mencionou uma história Incrível e você precisa contar a história Do Rock in Rio O que aconteceu aí Com esses caminhões, como é que você fez isso Cara, deve ser muito louco Cara, essa história é foda É porque como hoje Eu não sou Ninguém, então não tem problema Eu fico com medo dessa história do futuro me trazer dor de cabeça Porque Porque a gente A negociação, cara, foi uma negociação Sinistra Eu acho que eu não posso falar Como é que foi a negociação Foi muito duro a negociação, os caras não queriam ceder E aí passaram dois meses, eu achei que não fosse rolar E aí acho que eles tinham Que devolver a cidade, enfim, já estou falando Mais do que eu poderia, mas acho que eles tinham que devolver A cidade da música E aí tem multa, né Se você não devolve, você tem multa de várias coisas E aí tiveram que fazer a negociação Então eu consegui fechar por um preço Muito bom E aí foi a operação de pegar Um caminhão gigante De bebida e encher esse caminhão cinco vezes Para fazer todo o transporte Depois toda a venda dessa bebida Que também Estou meses vendendo Cara, mas eu não sei se tocou tudo isso Parte Então Eu também não tinha o dinheiro para comprar, né Parte eu estou aqui no meu depósito E parte eu comecei a falar com vários amigos meus Pedindo dinheiro Falando com o meu irmão, cara Parada Ali, a gente compra, vende E ganha dinheiro Tipo assim, não tem porquê não dar certo Ninguém queria Aquela velha história do empreendedor Que se ouve 49 nãos para um sim Não é nove nãos para um sim Então 49 nãos para um sim Tá ligado? A proporção é muito mais dessa do que nove Um para dez é fácil Se fosse um para dez A vida do empreendedor estava mole Mas é muito mais Então Um amigo meu topou Aí ele me conseguiu Eu lembro que deu 150 mil reais na época De bebida Eu só tinha 150 mil reais Que eu peguei empréstimo, na verdade, no banco E aí esse meu amigo botou 100 mil reais E aí a gente botou parte da bebida Na casa da tia dele Porque não cabia tudo no meu estoque E também a gente achou que no meu estoque Era perigoso, né? Botar as bebidas caras Então a gente pegou as bebidas mais caras E botou na casa da tia dele E as bebidas mais baratas E botou no meu depósito E aí foi isso Caramba